E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde Boa noite Bom dia para quem estiver vendo esse vídeo né Nós estivemos aqui no domingo no sábado é hoje eu retornei Minha irmã mandou as coisas pelo meu sobrinho para Ailton as coisas que ela mandou ela conseguiu em Petrolina com outras pessoas eu queria agradecer a ela que Deus abençoe ela e as pessoas que colaboraram com diretamente e diretamente tem a irmã dele aqui né, Nilanda tem o Ailton aqui muito bem cuidadinho, zeladinho, graças a Deus a união solidária vem através através das pessoas que ajudam e o Ailton tem ajudado bastante e a gente vai lutar mais ainda por ele que ele precisa da nossa ajuda e eu queria e gostaria de fazer um pedido para as pessoas que tiverem ele precisa que não tem como ele sentar para tomar banho a menina tem que colocar um plástico no chão para colocar ele no chão né, Nilanda? aí então era alguém que doasse tipo uma macazinha um trocador de criança grande que fizesse para ele de ferro para botar o colchão tipo hospitalar assim em cima do plástico para poder estar dando banho nele para facilitar a vida das meninas e para ele para não julgar tanto porque ele não aguenta pegar nem nas pernas muito nem pescoço gostaria de agradecer a todos nós estamos aqui nem Agnaldo sabe que a gente está aqui de volta mas nós estamos aqui Agnaldo fazendo por você também a nossa parte né que a gente faz sempre fazer o bem sem olhar quem União Solidária está aqui para isso e que você compartilhe nossos vídeos que dê like que se inscreva no canal né e divulgue nossos vídeos nosso trabalho para que chegue nas mãos de pessoas que tenha um coração bom para continuar ajudando as pessoas uma boa tarde